Ação Refrigerando Canais Refrigerando Canais Co-organizo um festival de enança internacional em todos os anos que começa a agitação, alcançar as pessoas, chegar a ansitação, abrir as vendas e gerilas, e ainda manter a comunicação durante o evento. Isto para não falar obviamente do resto do trabalho da produção. A presença social é um componente importante, mas o nosso site é o nosso cantinho pessoal. É aquele que tem a nossa marca, como também a informação necessária para quem quer vir, sobre todos os estrangeiros, e é onde se fazem as inscrições. Assim foi desenhado, construído o que é isto, tem um layout específico, consome cada página, tem micro-animações, marcas de carinho, etc. Sou crítica de cinema. Às vezes faço celebrações, com certas publicações, mas no geral escrevo no meu blog. Seja como for, estou habituada a escrever no Tiny NCI, embora desconheça esse nome. Quando tenho mais a dizer, porque às vezes filosofo sobre cinema e crítica ao longo de várias semanas, componho num processador de texto, ou até em papel. Talvez por si que o editor atual é insuficiente para conteúdo maior, e até porque me acontece escrever enquanto viajo, em situações em que não tem internet. No que toca ao site NCI, sinto que não tem as inscrições habituais para os textos de hoje, visualmente o que me interessa o texto, não preciso de Instagram, ou caixinhas, ou de WeChat, ou de algum conteúdo. Sobreveio. Tenho uma página de livro facial, que serve de cartão de editador de negócio. A minha prioridade é que me encontrem, que possam consultar os meus serviços, horários, demoradas. Sinto-me limitado pela minha solução atual das funções. Aliás, a sua opinião é só ler em poder fazer pequenas atualizações ocasionais pelas redes sociais. Não me tendo gostado de poder dar um top pessoal a um cartão de visitas, exibir algum do meu trabalho. Alguns dos meus players têm feito o mesmo e faz grande diferença no público que é cheio. Quando experimentei naqueles serviços que criam no site cartão de visitas, praticamente sozinhos, apercebi-me que não era bem, afinal, o que eu queria. Acontece que recentemente me usa pensar em fazer certas configurações. Um amigo meu que tem um talento tremendo para tatuagens e sempre conversa com os meus clientes seriam muito interessados numa sensação de tatuagem dentro da própria gravidade. No entanto, o site resultante era quase totalmente estático e inflexível, tanto visualmente como em termos de conteúdo. Atualizar numa área era fácil, mas comunicar qualquer informação mais fora da caixa ou efêmera era impossível. As tatuagens acabaram por só se concretizar no livro facial no Facebook, para perdem na minha. Sou jornalista. Escrevo todos os dias e trabalho em equipa. Uma mandata de eu escrever notícias, umas de fundo, umas de brilheiras e guias. A noitada da composição deve ser feita conforme certos molhos e tutoriais. Uma parte é bastante convencional, a procuração do texto, com esse colidio, descendo da essência ao detalhe, através dos parágrafos. Outra parte diz respeito à edição online. Queremos ter espaços certos para certos intersticiais, como solicitações em destaque, ativos de levantes, publicidade de acontecer, muitas vezes. Convém também encontrar alguma harmonia no texto e por isso tenho que lidar com o tamanho dos parágrafos. É um trabalho que eu quero fazer normalmente. Finalmente, há fúbricas regulares, é aí que faça a cobertura de certas entidades diferentes. Empresas, deputadas da bolsa, por exemplo. E agora apetece correr aí para aliações para diferenciar, preferiria uma solução mais a nível do leitor. Sou freelancer e trabalho em web. Tenho uma carteira de clientes que esperam no meio do trabalho que lido e entrego horas. O orgulho-me de entregar ao que faça o que lhe usar e que satisfaça as necessidades do cliente. Com o tempo, encontrando neles os padrões, tenho vindo atividades, processos e peças específicas que os utilizo e adaptam de projeto em projeto. Já experimentei ferramentas à base de blocos. E encontrei benefícios, mas no final de contas, tenho dificuldades em utilizar as condições que formam essas peças físicas. À semelhança, também encontrei switch shortcodes, que me eram úteis. O problema era que eu queria aproveitar uma peça aqui, outra ali, um bloco, etc. E via-me a obrigada a interpretar todos estes macro-plavios, se quisermos chamá-los assim. E é difícil absorver a complexidade incorrida se eu quiser estudar a um cliente deste problema. No fundo, cada sistema fala muito diferente. Para além destas ferramentas de papel, já me senti-se visito por grandes frameworks, como aquelas da Theus, como o Genesis, para criar mais interfaces mais à medida, mais livras, quebrando, assim, aquilo que, por vezes, me parece uma estrutura demasiado fechada, que é a de WKM. Infelizmente, acaba sempre com uma experiência algo farturada entre aquilo que passa a existir no quadro de framework e o que, eventualmente, sobra para o que cada dia em si. Ansioso por que chegassem no Twitter no WordPress, existe uma ideia de ativar o plugin no site. Porquê? Sou uma das pessoas que têm o privilégio de trabalhar em termos de projeto, que seria falta de fé nas suas ideias, desunfiabilidade, ou no seu valor. De todo. Mas o site existente estava feito para a medida. Em particular, já tudo fora trabalhado para se adaptar as limitações da experiência clássica. Poderia ter incluído a campos de meta, custom fields, meta boxes, para a nossa equipe de comunicação preencher a informação necessária e deixar o tema compor as páginas funcionando no desenho. Mas simplifiquei e referi a um pequeno conjunto de diretrizes de escrita. Concretamente, incluía um separar cada secção com um separador horizontal, um page R, começar cada secção com um parágrafo de impressão seguido de uma imagem, continuando o resto do conteúdo. Respeitando estas regras, a folha de estilos do site era capaz de fazer valer o desenho do site. E a equipa de publicação não tinha de pensar em código, em shortcode, por exemplo, ou em separar o conteúdo através do campos de meta, dispás. Qualquer abordagem escolhida, e penso que juntas são representativas do que se faz na comunidade, a verdade é que os votos do Gutenberg, por muito bem-vindos em competência, viriam-lhe a minha cabeça de socializar este equilíbrio indicado entre conteúdo e aspectos. E teria lá eu tempo para mudanças e conceitos quando temos o próprio do Gutenberg para entregar. Mas há curiosidade. Científica ou pelo menos prática. Falando tanto de adopção incremental, e como o Gutenberg respeita o conteúdo, também posso pular à prova. E assim o instalo e ativo, como qualquer outro. O resultado pode ser anticlimático. E, efetivamente, nada muda no meu site, e se eu souber editar uma das minhas páginas, vejo aqui que é essencialmente o editor do costume, envolto num emprego ligeiramente mais bonito. Que fraude. Mas isso é bom, é que precisava tocar a informação sobre os professores de habilidades para dar aulas de taster, e pude fazê-lo usando no último era de sempre que este vídeo impuseste aos seus blogs. Depois tive a questionar uma sub-página de promoções relacionada com as nossas parcerias. E aí, começando com a página do zero, aquilo que tinha à minha frente era um convite para usar tudo o que o editor oferece de bom. E assim fiz. E fui usando a função atrover, para confirmar que a página final continuava formatada de acordo com o tema. Foi uma experiência agradável trabalhar com estas unidades de conteúdo que o editor percebe mais intimamente. Gostei do que eles por nós, com a integração na legenda, no bloco de imagem. Este apetite ganho, atrevimos a abrir, no editor, a página dos professores do Taster. É uma página com layout em dois colunas, com uma regra de professor, cada uma composta por um nome, uma fotografia, texto, livro. O efeito é conseguido envolver em cada professor um elemento section, que o tema depois dispõe de flex, para que num desktop se vejam as colunas e no formato. Embora o WordPress já o permita há muito tempo, através do sistema chamado Adderty Styles, na minha experiência pessoal e na das pessoas perto de mim, é uma boa sonora que sempre foi muito popularizada, mas prometia, pelo menos, comentar um bocadinho do gap entre a experiência de edição e a experiência de leitura. E, como tal, no meu site antes, o Gutenberg não tinha implementado o editor. Abrir a página do Gutenberg videotesta em coluna única, não em dois, encapsulado no bloco clássico, como já é esperado. Abri as opções deste bloco e expliquei converter em blocos. Dentro do editor o resultado pareceu-me correto. De repente tinha cabeçalhos, paragras e imagens, como já os via antes, mas agora reconhecidos enquanto blocos motivos. Estes foram otimilmente conhecidos e o sistema é capaz de reconhecerem muito mais destino de metade. Clicuei em entender e comprovei que, à parte da conversão, o legal tem de se perder. Daí tinha duas formas de conceder. A primeira era de fazer undo e seguir com a vida. A segunda, pegar os dois blocos que ofereciam e replicar o que tiveram. Inseri um bloco de colunas, que já defini para duas colunas. Peguei os elementos dos professores, o seu nome, a sua fotografia, a sua informação e as restantes para dentro da coluna esquerda. Fiz o mesmo para o professor seguinte. Abri a pré-visualização e tinha que adquirir, ou quase, faltava ajustar os espaços entre as colunas. O bloco permite fornecer classes, mas como o meu estilo inicial desejava-se no uso de section, as classes serão mínimas. Ajuste do estilo para também obedecer para o nosso documento e tinha a minha página como deve ser nos envelopes. Por falar do uso de section, está previsto no bloco de secção e, como o nome sugere, é principalmente uma extensão semântica, mas, claro está, como qualquer autoridade contínua é possível utilizá-la. Mais interessantemente, uma vez que este bloco exista, o processo de conversão em blocos poderá-se conhecer filma de section e convertê-lo ao mantimento deste bloco. Nesse caso, um trabalho de definição ainda menor. Devem ainda especificar que blocos de layout mais em diante poderão lidar com vários outros aspectos visuais. Recentemente acrescentou-se o bloco espacedor, a spacer, que cria espaço metical na página, e muitos não poderiam seguir para colunas. Em todo caso, agora, a equipa de comunicação do nosso festival poderia acrescentar-me uma terceira coluna a partir do momento em que quisesse, acrescentar, por exemplo, um professor da última hora, e já não teria que ir. No final, vou converter essencialmente um site todo para blocos. A única coisa que deixei em data foi a página de entrada, esta, que aliás não foi em texto. Só para ter o controle total sobre como era exibida, se ajustava as minhas sonhas variáveis da tela, até por causa da imagem de destaque. No resto das páginas, não ficámos só com mulheres de mulheres em blocos, mas tínhamos a ganhar. Numa das páginas mostra um vídeo-resume da edição anterior do festival, e usa para isso o embed do YouTube. Como embed, é uma interligação que se inclui no conteúdo e que é convertida em frame. No passado, eu próprio podia editar o anal, o iframe, sempre que a equipa de comunicação tivesse vontade, como reiniciar o vídeo ou a central. Mas agora bem-bedra reconhecido como tal, e ajustado se o posicionamento é possível nos controles do bloco. E se eu tivesse optado por um iframe à medida, esta procedia no editor com um bloco da TML, que me permitia escrever esta estrutura que eu quiser, sem intervenção. Este foi o processo instrumental, já agora. Do lado esquerdo temos o conteúdo inicial, que é o editor do lado das portas de colunas. Na página do meio, temos o resultado para a construção em blocos, visualmente mais ou menos idêntico, mas agora temos os controles dos blocos. E na coluna da direita, temos o uso do bloco de colunas para conter o resto do conteúdo. Que se faz com o joelho em bloco. Passou-se um ano, e outro, e outro. O nome do código Gutenberg caiu em desuso, o WordPress passou de 60% a 30% para 40% dos sites da web, e uma grande parte dos seus utilizadores nem chegou a perceber o seu nome no passado. Sou escritora, crítica de cinema, e faço os meus dias a escrever para o meu site. A maior parte do tempo faço dentro do próprio site. Há uns anos o editor começou a mudar, e hoje já não quero voltar atrás. Visualmente tenho uma ferramenta limpa e que me deixa concentrar na escrita. Muito do meu trabalho passa mesmo por aí, desde por rio e títulos para o estruturar. Antigamente, sobretudo os meus textos que já eram mais ensaios do que outra coisa, os maiores, a trocava sempre para um processador de texto, porque senão perdia o fio da minhada. Hoje uso constantemente um botão no topo do editor que me mostra a estrutura do meu texto, com os capítulos e as secções todas. Posso clicar num e só levada diretamente para lá. Já me aconteceu, aliás, encontrar erros lógicos no meu texto à conta dessa capacidade de visualização. Durante um tempo, continuei a usar o meu processador de texto, e, aliás, até senti mais vontade de usar, porque o novo editor era extremamente eficaz na terra de copiar e colar. Se eu apanhasse um documento no Google Docs, mesmo com tabelas, com listas longas, e colasse no editor, tudo me aparecia automaticamente em blocos, na estrutura desejada, mas sem formatações que destoassem. Do lado do editor, outras coisas tornavam o meu trabalho mais eficiente. Eu já tinha algumas experiências em certos ambientes de escrita, que usam formatação hasta o markdown, terminais para cabeçalhas, o símbolo maior que para citações, etc. No novo editor, começar o texto com estas marcas transformava automaticamente o meu conteúdo naquilo que eu queria. Isto também incluía listas, etc., e o meu trabalho ainda mais orgulhoso, e aquele conceito de blocos nunca se atravessava no meu trabalho de composição. Mais recentemente foi lançado o suporte para edição offline do editor, e isto absorveu ainda mais as alturas em que eu usava o processo de texto, porque percebi que, pelo menos no que tocava a conectividade, já não era um problema. Ainda recentemente, havia um projeto que começou a sair, que permitia oferecer a experiência de edição do Lutamare, mas completamente removida do dashboard do WPAdmin, que todos conhecemos. E, para mim, era ótimo, porque, mais uma vez, eu não precisava de estar a gerir aspetos de várias receitas, só precisava de escrever. E então tinha o editor só em si, à mão. Passei a fazer certas coisas que não fazia, quando quero dar destaque a algum elemento, às vezes dou-lhe os acentos com uma cor de fundo subtil, ou acontece-me citar um realizador, e agora tenho uma forma elegante de o fazer. Um dia percebi-me que tinha forma de visualizar textos através dos meus artigos. Escrevo um parágrafo, escolho converter em bloco-salva-lordado e dou-lhe um nome. Hoje em dia, a maior parte das minhas críticas têm, no final, uma nota sobre o festival que faça cobertura, ou sobre o realizador, e esta nota é reaproveitável em vários artigos. E sempre que faço uma alteração à nota dentro de um dos artigos, ela é atualizada em todo lado. Nos meus artigos mais extensos, também gosto de usar notas de rodapé, precisamente para que o meu leitor não perca o fluxo de leitura natural e possa consultar notas mais tensas no final. Sou barbeiro. Experimentei recentemente o WordPress. Descobri que encontro lá tudo aquilo que preciso para o site que eu imaginava. Criei o meu layout e injetei o conteúdo que eu queria. Mais, encontrei blocos para muitas das aplicações que precisava. Tenho um mapa comemorado da barbeiria, tenho os meus horários de abertura e até tenho um módulo de contacto para reservas. Pude personalizá-lo de forma a ter os campos de informação que me davam jeito, nem mais nem menos. Ultimamente tenho pensado em ter um horário mais variável, com dias em que só aperto por reserva e dias em que estou sempre aberto. E, para isso, vi um bloco de layout que me pareceu fazer muito sentido. É uma vista com abas e, assim, posso ter uma aba que diz terça-feira à quinta-feira e outra que diz segunda e sexta. E, consoante à aba escolhida, os meus visitantes podem ver ou o horário normal ou o horário restrito completo para fazer a comunicação. O meu amigo das tatuagens voltou a falar comigo. Numa longa conversa sobre os nossos negócios, apercebi muito que não queria só fazer comunicações periódicas de eventos, mas queria também ter algumas rubricas bolares, como um quarto de barba que quero destacar naquele mês, por exemplo. É como usar-se as redes sociais nestas situações, mas gostava de ter tudo a gerir num só sítio. O meu site inicial era só um site feito de páginas, mas, quando me puse a editar um site como um todo, percebi que poderia ajustar, no bloco de navegação, que páginas mostrar e que podia daí acrescentar uma página de novidades, e que estas novidades eram como um blog ou feed. Só que, ao contrário das páginas normais, sempre que publicava uma destas novidades, uma cópia seguia automaticamente via Facebook e via Instagram. No outro dia, estava a pensar em dar uma espécie de lifting ao meu site, e fui à procura de temas, e, no passado, já me tinha lido que os temas tinham um problema de fazerem mais algumas escolhas, do que depois que não me poderia safar. E, no entanto, agora que eu não fui ver os temas, sempre que eu troquei um tema diferente, pude constatar que o meu conteúdo se mantinha exatamente tal como ele estava, o aspecto, as dimensões dentro da razoável, e os temas passaram a parecer, para mim, aquilo que o nome sugeriria, que é um manifesto de estilo, quase. Os temas decoram o que já existe, decoram o meu conteúdo e não tomam decisões maiores do que a das que eu quero que o meu conteúdo seja. Pode terminar. Sou jornalista. O novo editor mudou completamente a nossa forma de trabalhar. Temos blogs que podem representar as partes constituídas da nossa publicação e dos nossos artigos. Abrimos notícias curtas com um livro, que está marcado para só se poder usar uma vez no artigo, e que já vem adicionado para omissão quando começa um novo notícia. Isto porque temos vários tipos de artigo, notícia, reportagem, etc., dentro do nosso sistema, e estes começam com diferentes blogs por omissão. Temos uma série de blogs intersticiais, aquelas caixas que se metem para leituras aprofundadas sobre o tópico em questão, temos caixas de subscrição e caixas que dão destaque a alguma passagem, como quote quote. Temos, talvez com menos entusiasmo na minha parte, publicidade. Mas o que é interessante é que eu não tenho de aque de sentar. Em vez disso, o editor tem as suas próprias regras, que nós determinamos, e insere uma caixa de publicidade, normalmente a cada seis parágrafos, no meio do meu conteúdo. A vantagem é que eu assim mesmo, enquanto escritor, no fundo, tenho noção do que é que está a ser inserido, e não sou apanhado surpresa, às vezes já me aconteceu dar retoques à estrutura do meu texto, para garantir que a publicidade não possa cortar o fluxo de uma forma inesperada. Ganhamos também sistemas de validação específicos, por exemplo, temos regras que determinam que o livro não possa exceder um certo tamanho, até porque temos leitores em situações com ecrãs pequeninos, e queremos ter a certeza de que tudo seja harmonioso. Uma das grandes exercícios que eu costumava ter antigamente era, quando estávamos com prazos apertados, eu estava já a trabalhar o texto no editor, na sua forma final, mas precisava de alguém para fazer a revisão. E havia sempre aquela situação chata em que uma pessoa tinha que ceder o controle, a linha podia estar ao mesmo tempo no documento, e hoje em dia isso deixou de ser um problema. Normalmente o que acontece é que estou a usar nos últimos toques, lá para o fundo da página, e vejo com a marcação do retângulo que o meu colega já está a fazer a revisão dos blocos em cima, às vezes dá uns toques, não consigo ver do que é que se trata, mas nunca polidismo, e não se espero ter sido mais um ganho em eficiência tremendo. Houve outras coisas que não fazia ideia de todo, e eu não era propriamente técnico, mas passámos a poder fazer sempre dentro do editor. Por exemplo, às vezes compomos uma espécie de apanhado das nossas notícias da semana, e deixamos algumas notas editoriais e mandamos o conjunto em newsletter. Ora, esta newsletter também aparece no próprio site, dentro de uma categoria própria, e às vezes há certas unidades de conteúdo lá dentro, certos blocos, no fundo, que são dinâmicos por natureza, ou pelo menos idealmente. Por exemplo, resumos de movimentos na bolsa, coisas desse género que ficam desatualizadas bastante depressa. E isso era um problema no âmbito do enviado em newsletter, até porque o nosso conteúdo, uma vez enviado, deixava de ser atualizável. No entanto, com os blocos, e foi a equipa técnica que criaram o bloco especificamente para isso, mas eles dizem que se chamam os blocos, porque aqueles blocos usados chamam-se de blocos híbridos, na medida em que tem um conteúdo que é aquele que vai seguir estaticamente, e fica na newsletter, e, no entanto, sempre que a página é visitada online, tem uma versão que essa sim é sempre utilizada. Por isso agora, quem vê a newsletter, onde no passado às vezes tinha recebido um pedaço de texto entre parênteses retos que não poderia dizer nada, agora vê uma nota que diz, este é o apanhado, a data de x, e depois vê resultados. E, no entanto, quem está a ver isto online, não vê essa nota e só vê o resultado em tempo fiel. Sou freelancer e trabalho em web. O Gutenberg mudou completamente a minha forma de trabalhar. Passei a ter todo tipo de mecanismos, à parte os blocos que já vêm no sistema, passei a poder criar os meus, e, assim, com o tempo fui identificando certas coisas que eu costumava fazer sempre com o cliente, e onde fazia sentido fui buscar os blocos à comunidade e onde não fui próprio fazer o meu apanhado. Em certas situações usei o sistema de hoax para simplesmente estender os blocos que já existiam, e assim, vou parar algo no meu trabalho. Isto já é. Ok. Tirei proveito de uma ferramenta chamada Locking, aplicada sobretudo a templates. Os templates são arranjos de vários blocos, e que podem ser usados em várias situações. O mais típico é ter um custom post type que representa uma unidade de conteúdo, ou um tipo de publicação específico no site de um cliente, e eu posso determinar que qualquer artigo novo desse tipo deve respeitar uma certa pantalha de blocos. Com as funcionalidades de Locking, considerando o meu utilizador, eu já os posso especificar, que ninguém deve poder mudar essa pantalha, e em outros casos isso não faz sentido, e é mais uma recomendação, e o deseador final é livre de acrescentar conteúdo, para mover blocos, modelos, etc. Passei a encarar a forma de fazer theming de uma forma muito diferente. Antes, o tema era a coisa que me dirigia, principalmente, o meu site para cada cliente, e agora penso primeiro em blocos, e penso no design do site mais comum. Lá está. Um conjunto de composições de cor, de espaçamento, de regras tipográficas, etc. E é assim que eu começo o trabalho no meu tema. Normalmente os blocos de fábrica já são suficientes para a maior parte das necessidades, e eu vou só buscar aquilo que eu preciso. Às vezes eu próprio não comentando, às vezes não. Quando sou eu que tenho que implementar coisas, passei a conhecer o fundo chamado API de extensibilidade, da beleza, atriz. De que adias o Jorge vai fumar amanhã. Com estas APIs eu posso não só criar blocos, que é o que seria mais óbvio, mas tenho vindo a perceber que posso ter um conhecimento muito mais íntimo e programático do artigo que está em questão, por exemplo, do conteúdo. Posso ter acesso, obviamente, ao site, ao conteúdo inteiro que está escrito, mas tenho conhecimento dos blocos, do estado deles, dos atributos, e com isso consigo fazer coisas muito mais inteligentes e com uma garantia de que estou a lidar com informação real muito maior. Posso também criar plugins, e estes têm sido extremamente valiosos quando eu preciso estender a interface de uma forma mais significativa. Às vezes são interações pontuais, tem um model que informe o fluxo do utilizador para o obrigar a fazer certas coisas muito importantes, mas a maior parte do tempo é mais questão de criar uma nova coluna lateral com opções dedicadas àquela pessoa. Certas coisas em que eu nem sequer tinha pensado antes, porque teriam dado muito trabalho, foram a ideia de me adaptar de uma forma muito mais profunda ao domínio específico do que há pelo site de uma pessoa. Um exemplo específico, recentemente, uma pessoa que trabalha, que é crítica de cinema, veio falar comigo, ela tem estado um bocadinho mais cheio e tem querido ter uma mão um bocadinho mais capaz a fazer alterações de fundo ao seu site. E uma coisa que criámos juntos foi pegar em blocos do sistema e especializá-los para lhes atribuir um certo conteúdo. Ela quis expandir um bocadinho para lá só da crítica e quis ter uma espécie de base de conhecimento de obras de cinema que ela tratava. E uma das coisas que ela queria acumular era cartazes de cinema e, em particular, fazer comparações, como, por exemplo, quando há remakes de filmes ao longo das décadas e queria ter os cartazes ligados entre si de uma forma relacional. E a outra coisa era que havia outras imagens, como, por exemplo, retratos dos próprios atores, em que ela queria manter a relação clara entre uma coisa e a outra. E, no fundo, estas são só imagens, mas, derivando um bloco de imagens, passei a criar estas especializações e a pessoa com quem eu trabalho passou a poder inserir especificamente, não uma imagem, mas um cartaz. E, embora o leitor esteja a ver uma imagem como outra, a minha cliente, depois, no seu painel de controle, tem a capacidade de ligar aquela imagem e lhe atribuir o conhecimento necessário. No fundo, assim, depois o resto da base de dados quase que se cúpula automaticamente. Para lá da minha própria história, ou da dança, contei-vos ficção. Mas há em todos nós um pedacinho destes Joões e Joanas pioneiros. E há em cada destas histórias aquilo que já existe, aquilo que já é possível construir, e aquilo que vai aparecendo no ecossistema. E há aquilo que virá assim que todas as fases do projeto se concluam e os astros se alinhem. A fase 1 de desenvolvimento de Gutenberg diz respeito ao conteúdo de um artigo ou página. Por outras palavras, substitui a página do editor clássico e mais nada. A ideia é que cada fase corresponda a um contexto mais amplo de edição de um site. Por exemplo, a fase 2 diz respeito à página inteira, page template editing. E para isso, o conceito de pantalha, templates de blocos, expande-se para representar layouts de página e elementos de página, tais como informações de autor, widgets, caixas de documentário que também se tornam blocos. Blocos como quaisquer outros, mas com a noção de um contexto mais largo do que só o de um artigo. O post-content. A fase 3, para alguns do santo grau, espera a chegada do conceito de bloco à própria tela que é o tema WordPress. Nesta fase, serão blocos a navegação, as colunas a trás ou os rodapés, o título de um site e por aí fora. Neste culminar, ter-se-á feito a ponte entre conteúdo, personalização e lógica. Talvez isto tudo vos sou amecianismo. É compreensível. Não fosse o alinhamento de circunstâncias em que nasceu o projeto, não me teria enchido a própria esperança de que pudéssemos repensar substancialmente a nossa plataforma comum de publicação. O desenvolvimento em fase é uma forma de irmos todos avaliando o impacto do projeto e de confirmar ou desmontar a sua executividade. Permite também estruturar o trabalho, traçar limites e entregar em tempo útil aquilo que se tem. Começar pelo editor pode, a priori, parecer contraproducente. Se um dos grandes objetivos é facilitar a personalização no seu todo, porquê começar por aquilo que parece funcionar melhor, ou, em todo caso, aquilo que funciona suficientemente bem, auxiliado por um grande leque de soluções, plugins e frameworks envolvidos pela comunidade. Na verdade, o post-content é uma superfície menor na qual podemos triar os blocos sem exigir uma reestruturação de fundo, sem referir a mudanças drásticas na forma como construímos temas, etc. Como até vimos, tem o benefício de ter artigos com blocos a coexistir com artigos sem blocos no mesmo site, e, aliás, o mesmo artigo pode conter ambos. A chamada linguagem de Gutenberg, a especificação do que é um bloco, tem sido posta à prova no decoferro da fase 1, sobretudo quando se fazem experiências que podem não ser imperativos dessa fase. Por exemplo, o adinhamento de blocos, o block nesting, isto é, a capacidade de que blocos contenham outros blocos. Embora fundamental a qualquer sistema de layout, não precisava de ser implementado nesta fase. Foi estudado em paralelo e a sua base acabou por ficar suficientemente sólida para haver um bloco de colunas experimental no plugin e haver alguns blocos a experimentar adinhamento de conteúdo. Leia-se, o que é experimental é a aplicação concreta do bloco, mas o suporte interno ao nível da linguagem existe em alterações desde setembro. Uma das coisas do que eu gostava de falar era o alvo que achamos que o Gutenberg é. Espero que com estas personagens, cuja experiência vos ilustrei, tenha possido criar alguma noção ou algum sentido de que não estamos só a olhar para certos tipos de utilizadores, de que há de facto muitos benefícios a recolherem para cada um de nós. Temos visto no ecossistema grandes plataformas a nascer como o Squarespace, por exemplo, e eu sei que existe o sentimento, a percepção, de que é uma vontade de responder a essa concorrência, sobretudo do ponto de vista comercial, e é isso que anima o Gutenberg. Mas eu pessoalmente trabalho na equipa e não estaria a fazer o trabalho se fossem essas outras razões. Ou em todo caso não estaria a fazê-lo no âmbito de um projeto de cor. Outra coisa que eu queria falar é que é o suporte de ferramentas antigas, ou antigas ou pregui também, como metaboxes, shortcodes, custom post types, meta, etc. Estas coisas não são afetadas. Existem exceções, obviamente. A maior parte destas prendem-se com, por exemplo, um caso muito... das metaboxes. A maior parte daquelas que falha são aquelas que, por limitações do sistema antigo, precisavam de fazer artimanhas como escutar o resto do conteúdo da página para inferir conhecimento sobre um post, ou precisavam de escutar eventos na página para poder elas próprias fazerem operações de leitura e escrita na rede, etc. Obviamente, a partir do momento em que se altera a estrutura que recebe o editor, isto tudo tem que quebrar. O tema de suporte metaboxes e de outras coisas do género é bastante interessante. Eu estarei aqui hoje e amanhã, podemos falar sobre isso. Teremos uma sessão às 6 da tarde, penso, não é? E podemos falar disto. E aliás, poderei apontar com um projeto do Daniel Backover, que lançado a compilar o que ele chama de guia de migração do documento, para os casos muito específicos, para tentar perceber o que pode falhar e como lidar com isso. O projeto tem crescido imenso e vale mesmo a pena se tiverem muita coisa que o possam ter que mudar. Outra coisa que eu queria salientar era que os temas também continuam a funcionar como sempre, sobretudo aqui na fase 1 e na fase 2. no fundo eles nunca vão deixar de funcionar e o que vai acontecer é que vai chegar a um ponto em que as capacidades de edição de página inteira, de tema, vão ser tais que um tema, na sua forma convencional, vai deixar de poder beneficiar daqui a que o último momento traz. Outra coisa que eu queria falar, e tinha a minha personagem da escritora também, um bocado a pensar nisso, era a ideia dos blocos. Uma coisa que já foi discutida era a ideia de que os blocos eram fundamentalmente uma entrada à edição, à composição, etc. Mas, a experiência dessa personagem fictícia, mas a minha própria, e a de pessoas à minha volta, é de que não. Houve muita preocupação em... Tratamos daquilo que chamamos de writing code, tudo de escrita, ou sim, uma cursividade, se quisermos. A ideia dos blocos é que eles se apagam na altura certa, ou por omissão até quase desaparecem e só aparecem quando faz sentido pensarmos em blocos. No caso de cada parágrafo, por omissão é um bloco no Gutenberg, embora não tenha de ser assim, e todo tipo de operações se aplicam sobre esses conjuntos de parágrafos ao mesmo, por isso podemos continuar a tratar o texto do seu conjunto, e de alguma forma até temos formas mais sofisticadas de tratar. Por exemplo, eu posso fazer um apanhado em um conjunto de parágrafos e tenho transformações que posso aplicar àquilo, etc. Outra coisa que eu queria ilustrar era que, ou talvez salientar a partir daquilo que vimos, era que a relação entre cliente e agência tem potencial para melhorar bastante. Mais uma vez na minha experiência, se calhar alguns de vocês têm feito as coisas diferentemente, mas muitas vezes quando queremos oferecer um site ao nosso cliente que esteja fácil de usar, que esteja fácil de compreender, acabamos por exceder a práticas que consistem em restringir a interface, normalmente a fazer desaparecer controles, ou a trancar coisas de uma forma de unidade fígida. e no Gutenberg já naquilo que existe, antes sequer das extensões e naquilo que nós possamos fazer à mão para clientes, há já um padrão de desenho e de UX que gira à volta de canalizar e informar na altura certa, em vez de restringir. Há um exemplo que eu gosto bastante, que é o de avisos no que toca a contraste entre as cores. Se eu abrir um bloco de texto e começar a escrever e quiser editar a cor de fundo e a cor de texto, se o contraste for mau, mesmo que eu possa ler, mas não todos consigam, vai haver uma caixinha que aparece imediatamente debaixo da escolha de cores que me avisa e dizer, olha, isto é capaz de não ser o melhor. Nada me vai impedir de fazer aquela escolha, mas é um aviso difícil. Se eu quiser ver a estrutura do meu documento, da minha página, em termos de cabeçalhos, heading 2, 3, 4, etc. Se eu tiver uma falha, a escola, por exemplo, tem um H3, um H4 imediatamente a seguir a um H2, por exemplo, também vou ter uma nota a dizer, olha, acho que falta aqui qualquer coisa. Ou, se não faltou, esta mudança de cabeçalhos pode não ser a coisa mais ideal. Mais uma vez, tem a ver com o informário, tem a ver com o sistema, com canalizar o nosso acerto. Há valores semelhantes, por exemplo, quando me vi com uma imagem, quando estou a selecionar a imagem e quero fazer alterações nela, eu tenho canso em estado de placeholder, porque não vim, por exemplo, a fornecer uma legenda, a fornecer qualquer tipo de atributos que não tem necessidade. Então, eu posso não querer fornecer uma legenda, por exemplo. E a partir do momento em que eu não forneço e passo à frente e começo a editar outro bloco qualquer, o espaço de interface que tinha lá, a área de fornecer uma legenda desaparece, simplesmente não interessa. A partir do momento em que eu não estou trabalhando num bloco específico, ele passa a ser uma representação tão fiel como possível, daquilo que vai ser visto na página final. Passar a outros aspectos, que são aqueles talvez mais práticos, que são os cursos da migração. A migração pode querer dizer muitas coisas, mas o que é facto é que muitos de nós aqui talvez já tenham assim, criam uma carteira de, por exemplo, shortcose, que usemos muito, e lá está, os shortcose continuam a funcionar aqui em Gutenberg, mas, de repente, estamos a tocar nos preparar conceitos, e, finalmente, chegamos a conduzir para termos só blogs, e assim, queremos uma situação mais consistente e logo mais fácil para virmos aos sites. Acontece que a API de migração, ou a API de blogs do Gutenberg, tem toda uma secção sobre migração, e são chamadas de transformações, são formas de especificar formas de conteúdo para blogs, e como é que elas devem ser interpretadas, e logo como é que elas devem ser competidas em blogs, a partir do momento que alguém quer fazê-lo. Já existe uma série de elas diferentes, mas estes são mecanismos extensíveis. Entre outras coisas, admite shortcodes nestas transformações. Isto quer dizer, e isto é uma coisa que já acontece, por exemplo, com o shortcode da Lia, que faz parte do core desde há tempo, e existe uma transformação que, essencialmente, diz, se tu reconheces um shortcode com esta carta, isto vai corresponder a um bloco digital, e depois tem regras próprias sobre como tratar os argumentos do shortcode. E uma pessoa pode usar este mesmo mecanismo para, no fundo, criar um processo de migração mais harmoniosa para os utilizadores. Se calhar eu tirei um bloco, e até acho que a experiência que o bloco me dá é melhor do que aquela que eu tenho com o shortcode, que é o mais rígido, não sei qual é a shortcode, nem a conversa. E com estas transformações eu posso simplificar este shortcode que eu tinha, que era meu, e ele agora tem um bloco que me corresponde. E, a partir deste momento, sempre que muitas vezes eu vou fazer a construção de blocos, ou, por exemplo, fizer copy-paste ou shortcode, que a gente pode referir, ou pode consultar a documentação, faz copy-paste, ao colar ele vai haver diretamente o novo bloco, e não o shortcode. Mas, bem assim, pode querer dizer outras coisas. Pode querer dizer que, dentro dos meus próprios blocos, eu quero mudar a forma como as coisas funcionam, e, para isso também, eu também permito especificar, no fundo, o histórico, de como é que este bloco já funcionou no passado. E, assim, tenho sempre a liberdade de cifrar frente e de adaptar às minhas necessidades, aos meus erros, às minhas necessidades dos outros. Por fim, existem mecanismos que a gente chama de faldade. Eu identifiquei o que a gente chama de bloco clássico, que é uma forma de conter o conteúdo da sua estrutura pré-glocos. O mesmo artigo pode conter, ao mesmo tempo, unidades clássicas, unidades de um bloco. Também há a possibilidade, por exemplo, no caso extremo, em que uma metaboxe não consiga ser consolidada, com o botanário, será que eu não tenho recursos para estar a trabalhar como um conceito, hipoteticamente? Eu posso declarar a própria metaboxe como sendo fundamentalmente incompatível com o botanário. Nesse caso, o que vai acontecer é que sempre que alguém, nos meus motivadores, vá abrir o editor, e tire-me nesse editor-se-serie, normalmente, desviar a metaboxe. Ele é o editor-antigo, de forma a que tudo fique, por exemplo. Por fim, se tivermos necessidades muito específicas, eu acabei de dar uns workshops para um workshop de VIP, que normalmente são clientes com grandes comunicações e muito tráfico. Eles têm uma provocação de diferença entre os eventos, tanto eu ir. Foi lançado um planinho chamado Ivan, e era um caminho mais progressivo para a relação do botanário dentro do mesmo site. Para mim criar regras, como dizer, este tipo de post, eu não quero fazer a ver com o botanário, ou este post, em particular, é mais sensível e não o quero de todo, ou então só essas novas escritorias, etc. Como o título sugere, a ideia é mesmo não evitar a mudança, mas é que é um caminho mais orgulhoso para ela. Dito isto, e apesar do cenário de construir, há muita coisa que já existe, e podemos mostrar algumas coisas. Dentro daqueles nossos cenários no estrado, eu conheci poucas imagens, em parte propósito e em parte falta de texto na pessoa, mas tudo tem a ver com o alinhamento, já existe, tudo tem a ver com os blocos que utilizados através de blocos, técnicas de limitação de conteúdo, dizer, esta palavra não está correta, ou até este markup não está correto, ou, por exemplo, a IPCCCO, este texto é mais apesado, mas não está correto. Os templates existem, e não temos a fase 2, como colocais, colocais legais, mas temos a ideia de conjuntos de blocos, que podem ser atribuídos, por exemplo, a tipos de artigos específicos. Temos já a possibilidade de acender a interface, mais ou menos eu já falei a isto à minha. Temos a possibilidade de acender a interface nos primeiros blocos, temos, obviamente, podemos criar blocos que não são os diferentes integrantes de setales, temos filtrar, temos com isso também criar contextos específicos de iniciais, aquele tipo de utilizador não vai abrir um leque inteiro dos blocos, mas vai servir só aqueles que lhe fazem sentido. Temos a adição de blocos dinâmicos, como, por exemplo, um bloco que exime os últimos artigos autodidicais, e temos aquele cenário mais, um bocadinho mais complexo que é o dos blocos híbridos, que eu, inclusive, o exemplo do newsletter, para exibir certo contínuo de estado, qual é a melhor forma de exibir o conteúdo dinâmico. E temos, embora a frequência se não só lidar com o contínuo do artigo e não com a página inteira, temos a possibilidade de ter uma apresentação bastante fiel do resultado final. E isso já é um ganho em relação a aquilo que temos antes do também. Mas pronto, se calhar falo, já cheguei um bocadinho desta conversa e mais ao total de alguns exemplos. Estes são desenhos, no caso é um desenho da própria mão, que mostram um bloco de autor, e este é um bloco de autor que se vai alimentar da informação utilizadora dentro do próprio site. Temos um bloco de receita que começa assim, já com os espaços ideais onde escrever as coisas, já recomendando forma, etc. E que depois nos pode dar uma composição deste género. Obviamente não vamos todos querer fazer sites sobre fazer gols, mas está aqui o princípio, não é? A ideia de que, quando está dormindo a nossa final, temos que criar estruturas que condicionem, ou que analisem as interações de uma forma muito mais profunda. Temos a comparação em tempo real que não está no core, e que não vai chegar a tempo da maior problema nenhuma, mas isso tem menos a ver com o que sabe como não, tem a ver com os requisitos que podem entrar no core. Isto pode ser feito ao completinho, ou talvez com o tempo, com o projeto um bocadinho acionário, que possa vir a entrar no core. Neste momento só usar uma tecnologia que, de qualquer das formas, é um bocadinho de ponto, é visto que eu poderia entrar no core. Mas a ideia é, no fundo, a ideia é que, com o Gutenberg, a unidade fundamental do conteúdo passa daquilo que era o WordPress antes, que é o post. E se formos ver, nós temos postos de tudo, não que não temos só páginas e artigos dos CTTs, mas mais, até as atrações no mundo do WordPress que foram mandadas como postos, os widgets, elementos de educação, etc. Com o Gutenberg, a unidade fundamental do conteúdo passa a ser o blog. E com esse pain de verbalidade, temos que fazer uma série de coisas interessantes. Uma, por exemplo, é esta. A colaboração em tempo real, feita a sério, é um projeto que se faz, mas que é difícil, porque é preciso tratar de tecnologias como conciliar edições, etc. Quando as pessoas tratam das mesmas coisas ao mesmo tempo. No entanto, graças ao ganho da unidade, temos que ter o mesmo que nós temos hoje em dia. Hoje em dia nós temos o que chamamos de post-locking, não é? Uma única coisa passada em um posto de dada altura, levando o mesmo sistema ao nível do blog. O que quer dizer que as pessoas podem estar a ver com um posto ao mesmo tempo, mas só uma pode estar a selecionar um blog cada vez e três alterações. E assim evitamos o problema da função de edição, que é muito mais complicado, e que requer para tudo da diferente. E o benefício no entanto é muito grande. Tenho alguns exemplos, poucos para já, que mostrou a minha, de coisas concretas que se fazem, em particular com a API de extensibilidade. Uma foi uma coisa identificada pelo Dominic Schilling, o Ocean 90, de Cora. Ele tinha um plugin para partilhar links, para mostrar as coisas a pessoas sem alcançar acesso ao site. E ele montou isto usando a API de extensibilidade, para criar uma site para a nova. E o que é mais interessante nisto, é que, como ele próprio diz, filo em poucas linhas de código. Não teve que conhecer o domínio de uma forma extremamente profunda. E mais, tudo o que está a vir ao aumento a aparecer, E mais, tudo o que está a vir ao aumento a aparecer, é que, em poucas linhas de código, a barra, os controles, os controles de código, como este aqui, o calendário. Tudo isto são primitivas visuais do próprio computador. São aquelas que o próprio core usa. E que estão, no fundo, expostas a qualquer outra pessoa que queira consumi-las. E este tem sido um dos princípios de tanto de desenho como de desenvolvimento, que nos tem guiado mais a ideia de tornar as coisas modulares. E é também a ideia de... A parte das interfaces indicadas, para desenvolvimento terceiro, é a ideia de que qualquer consumidor terceiro tivesse acesso àquilo que é mesmo utilizado no núcleo. Isto também se aplica à API de dados, para escritar produtivo de conteúdo sobre os blogs, que compõe uma página sobre... dentro também, ferramentas para modificar o conteúdo, etc. Ou escritar coleções como os utilizadores e a textomia. Tudo isto faz parte da API. E o próprio core, embora seja um projeto que por trás usa Viac e BDOX, não tem nada disso interessa, em vez de estar usadas as perspectivas do Viac e BDOX, a usar a própria framework, que eu tenho a criar. Isto também é uma coisa que é interessante de calçar, porque... houve muitos... animos exaltados em relação... por exemplo, ao Luís do Viac e o que é que você queria dizer para que me oferece. E... vou ser sincero, é uma das situações extremamente difíceis de acompanhar, porque... há muita gente a falar ao mesmo tempo que é difícil saber como lidar com o lefato, é difícil tentar perceber o que é esta situação e o que é que não é. E eu digo isso sem... a presença como um lefato de forma alguma, é só a forma como o lefato acontece quando... quando pega o lefato desta forma. Mas uma coisa que eu quero mesmo deixar claro, sobretudo para quem tem mais inclinação técnica, é que... Hugo também... vai fazer com que o urso parece que seja a ferro moleque, a ficar a ferro. E... as escolhas tecnológicas que temos não é totalmente indiferente do resto. Tudo aquilo que existe está absorvido através das ações, e uma pessoa só tem que se preocupar com o conceito de um elemento visual. Temos uma global chamada audiovisual element, temos audiovisual inteira, não há aqui nomes tecnológicos a atrair nada. A outra coisa é que finalmente... a escolha do React, para o que também é totalmente importante, para o que um autor quer usar. E... eu não quero saber, eu pessoalmente queria dizer outra coisa, embora sim muito aquilo para o React nos faltar. E nem para, por exemplo, o facto de também ser uma coisa que utiliza as últimas... explicações... as últimas explicações já da script, e da bundling, e todo este tipo de tecnologia, que mais uma vez é totalmente relevante. Para eu, enquanto autor, de temas, ou de plugins, não vou ter como chatear com os conhecimentos. Eu vou fazer as coisas da forma como sempre fiz, vou usar... um deal de network press para dizer Registrar Plugin, e dou um scriptzinho que tem as dimensões de um blog, e o meu blog é constituído por parâmetros, da mesma forma como eu gostaria de um tipo. Este é o outro exemplo, de uma colega criada, bem de lado. Mais uma vez, uma coisa que ele fez em uma tarde, só para exemplificar, uso da API de Plagueiros, para ter uma sidebar, e é um sistema de pesquisa de imagens dos anos de vice-versa, e através dos resultados pronunciados pelo campo de pesquisa, uma imagem que vai ser automaticamente inserida, ou pode ser acrescentada à biblioteca de multimédia. Há muitos mais exemplos, eu terei tudo gostei de falar de todas estas coisas, sobretudo gostado de ouvir todas as vossas preocupações, eu sei que são muitas, mas gostaria que saíssem daqui um bocado com a noção de que o trabalho tem sido incremental, a adoção é para ser incremental, e o impacto também é. Por último, este projeto é importante, eu estou a trabalhar nele, escolhi passar a trabalhar nele, porque acho que nos afeta a todos, e acho que as pessoas a ganhar com isso. Eu ando na minha cabeça de adivior, na hora meia que estava a trabalhar, sobretudo do lado dos utilizadores que não estavam capazes de chegar, e os utilizadores continuam a ser muito conhecimento matérico, e é extremamente frustrante, quando a gente fazia as planas e atendia pedidos dos utilizadores, deparar com os entradas que eles encontravam, e são normais, porque nós não temos a fazer comissão técnica, e uma pessoa escolhe um tema, e um tema parece ótimo, mas há qualquer coisa que fique determinada pelo tema, e não é a nossa escolha, e não é a nossa escolha, e não é a nossa escolha ali, é só um dos exemplos. O outro tem a ver com, lá está, o facto de haver tantos subsistemas dentro do Word, parece que são, conceptualmente, coisas diferentes, e isso, no meu entender, as coisas fundamentais de implementação, que são quase impostas à utilidade da Barcheira, e, numa sala como esta, que estamos nisto normalmente há bastante tempo, e estes conceitos parecem extremamente naturais, mas não são nem alguma. E, à parte disto, à parte dos utilizadores novos, acho que todos já passámos pelas aprovações, de querer fazer coisas à medida, e não conseguir fazer a vida dessa forma, ou de reparar que, às vezes quando estamos fazendo um trabalho, ou um trabalho, que as meninas, um trabalho interior, acaba, não haver assim tanto, como queríamos, que podíamos utilizar, ou, há regras muito específicas, ou por exemplo, que nós estamos a, a criar os sistemas necessários, para proteger, utilizadores da complexidade, ou dos seus próprios eus, que é direito a fazer, e, mais tarde, podemos nos chamar ali, e, é parte do seu instrumento, que eu não sei que eu vou sair, agora, de não ser a fazer. E, com um setor como o Gutenberg, eu acho que temos, uma linguagem, em que os blocos são, para, aqui para frente, encontrar, harmonia entre as comuns, formas de, mais uma vez, finalizar interações, etc. A minha visão, agora mesmo, para acabar, é que, por exemplo, os facial composers, os dimes, etc. continuem a existir, que os seus próprios, façam usar a mesma linguagem, como um dos blocos. Em particular, eu, enquanto pessoa, que construa sites, posso passar, a ir buscar a plugins, e todos eles, vão estar, a usar-se no bloco, eu posso fazer os melhores blocos, que dizem para as estruturas, que têm outros diferentes, e não ficarem em clausurados, pelas coisas de um ou de outro, etc. Eu tenho muito mais a dizer, mas, se não parar, vai ser difícil, por isso venham falar comigo, façam-me perguntas, etc. E, obrigado pelo meu dia. Obrigado, Miguel. de São Francisco, o melhor de que sou muito recentemente, de São Francisco, ontem mesmo, especificamente. E, a minha pergunta tem também, um pouco a ver com isto. Obrigado, pelas estlidades de transformação, e organizadores do passado, ou do atual, para um futuro relativamente próximo. Têm começado a fazer nesta questão. Notei cansaço, ou notei amargura? Cansaço. Foi? Uma mais boa. Ok. Não foi amargura? Não foi amargura? Não, não, não. É sério que não. Eu tenho uma questão relativamente aos custom post-tipes. Se mencionar parte dos templates, se isso se vai aplicar a nível onde nós conseguimos construir um template, ou seja, construir um título e um parágrafo e uma imagem, por exemplo, e aplicar isso a um custom post-tipes específico, onde é que isto tem de reencher automaticamente quando nós temos esse custom post-tipes. E a segunda questão é, se sim, se isso permite, se nós, enquanto programadores, podemos bloquear esse standard a nível de existir sempre esses 3 globes ou multi-globes, para que os nossos clientes gostam muito de mexer e podem entrar sempre a alterar. Sim, a resposta é assim antes. Eu acho que o Jorge vai falar disso em concreto. Templates e walking? Sim. Pronto. Comissão menina, sabes? Mas sim, no fundo, quando tu faz a declaração de um custom post-tipes, no meio dos outros parágrafos, aqueles que já conhecem, mostram na REST, etc., há um que é opcional, que é template. E é simplesmente uma lista dos blocos que vão compor aquela página nova. E depois há um parágrafo que é o blocking e tem vários níveis. Um é, nada pode sair ali, não podes mover blocos, acrescentar ou apagar. Há um em que pode apagar, mas não podes acrescentar. E há um em que não há blocking nenhum, e o template é mais uma forma de começar, não é? Mas sim, tens totalmente a possibilidade. Depois também há um pequenismo de validação do template, o que significa que se, por qualquer razão, o empreendedor tiver conseguido mudar a estrutura de blocos fora do ambiente do Gutenberg, quando tu voltes ao Gutenberg vai haver uma vez e diz, isto não está conforme à pantalla definida, e tenham opções ou para não fazer nada contra isso, ou para tentar corrigir. Obrigado. Já agora outra questão relativamente aos templates. A nível dos templates, o estilo dos templates, é refletivo no nível do back-off, enquanto estamos a evitar? Se tu assim o quiseres. Idealmente sim. A intenção é essa, não é? É que tu possas utilizar os blocos, e tens uma forma de distinguir os blocos que só vão ficar na front-end, mas a ideia é que os blocos sejam representações, que aqueles que estão no editor sejam representações que tirei do final. Aqueles templates que já existem, que vão automaticamente passar para isso, de forma standard, para definir, ou o próprio template é que tem de disponibilizar esse novo estilo? Ah, o template é só uma operação de blocos. Portanto, se os blocos não têm... Não, desculpa, o template é a nível do escrito para o tema. O tema do front-office. Não, lá está. A partir de... O template tem de ser atualizado para permitir isso? Sim. Ok. Poderia ser interessante, já havias standardizado, para bom implementar um jogo também... Mas como é que tu, programaticamente, sobre qualquer tema no mundo, consigues inferir formas de visualizar os elementos de conteúdo atómicos? Claro, claro. Mas a nível do estilo do parágrafo, digamos assim, sem qualquer tipo de classe? Por acaso, é uma boa pergunta, agora que estou a pensar nisso. Eu não sei se reutilizamos os estilos do editor, caso algum termo que desutilize, que é por isso, que eram à partida. Não lembro, não quero dizer em erro. Mas se não, é uma coisa que estão consideradas, sem dúvida. Ok. Primeiro.